Eu queria fazer essa, fazer questão de fazer essa evolução no Brasil, então ele é mais complicado hoje, até para fazer a crítica, é uma crítica que exige um nível de qualificação ainda, acho que um pouco maior, inclusive para a própria Baixada Fluminense, a Baixada Fluminense não é a mesma Baixada de seis, sete anos atrás, aquelas pessoas que olhavam a Baixada Fluminense como espaço da falta, da escassez, aquela região de Verde São Paulo que só tem uma montanha de pobres e miseráveis e tal, mão branca e tal, opa, pera lá, não é mais isso, ao contrário, a Baixada Fluminense hoje tem uma desigualdade intrarregional, tem outro tipo de problema, você tem pessoas com poder aquisitivo, com poder autonômico, político elevado e na outra ponta você tem pessoas, famílias, com baixo poder aquisitivo, com baixa capacidade política, como por exemplo, o Jaferi, que é determinado nas áreas de Nova Iorque do Sul, aqui mesmo no esquerdo, mas não é uma área homogênea da escassez. E quando você entra propriamente nessa construção do mundo de Olimpia, no Rio de Janeiro, primeiro, que não é diferente do que ocorreu em outras cidades, especialmente na Olimpia, aquela ideia que eu falei logo no início, quem tentou colocar isso de forma mais ideológica, com mais vigor, então, provavelmente ele vai até ser orgulhado do que eu vou falar, mas quem conseguiu fazer isso bem foi o César Maia, de vender essa ideia, é o síndico gerente do esvaziamento total da política, e que a cidade era um produto, tinha que ser um produto vendável, que aí eu vou ter falado, plano estratégico, inclusive em Nova Iguaçu, eu lembro, isso foi uma moda, o pessoal aqui deve lembrar, plano estratégico, não sei o que a lembra disso, vamos fazer plano estratégico, por quê? Porque as agências públicas, o poder público, seja municipal, estadual, federal, não estava marcado nada, então não vão ter que chegar junto à iniciativa privada, e tal, tal, tal. Esse debate no Rio de Janeiro ficou, e é justamente a partir de 2003, quando o Lula assume a presidência da República, e com essa convergência política que eu falei, que ele destruiu o Rio de Janeiro, claro que o Paes foi um pouco depois, mas é que essa ideia de vender a cidade, de privatizar o público, o espaço público, de detonar completamente aquela ideia muito idealista, mas é uma boa palavra, a ideia de polis, né, todo mundo faz, não, a polis seria o espaço da convergência, das pessoas circularem, trocarem ideias, de pensar o público, é justamente nesse período que isso sai do campo 3 a 10, e começa a se materializar, só para lembrar, recentemente, o governador do estado do Rio de Janeiro, deu uma entrevista, falou, orgulhosamente falou, estou conseguindo vender o estado do Rio de Janeiro, se o César Maia, que era um gerentão, não ousava utilizar essa expressão, ele ficava um pouco apanhado, o Sérgio Caval colocou, anunciou publicamente, estou conseguindo vender a cidade, e junto com o Paes, o Paes, eles se orgulham muito disso, e só para lembrar também, o Fundão, o UFRJ, você tem uma área que não fica mais só o Centro de Pesquisa da Água Petrobras, tá? Eu não estou lembrando o nome agora que você fala, o Centro? O Centro. O Centro. Você tem outros centros de pesquisa de ponta, de grandes indústrias transnacionais, que estão ocupando aquele espaço. Então, eu quero enfatizar isso bem, é uma outra conformação econômica que o Rio de Janeiro está assumindo, e consequentemente isso vai ter um outro impacto também nas relações sociais, nas questões socioambientais. Então, você tem grandes empresas, tanto da área de petróleo e gás, como da tecnologia e da informação, que isso não era comum. Aliás, isso nem passava, como o Centro Atrás era impensável, alguma grande multinacional colocar um centro de tecnologia, desenvolvimento, tecnologia e ciência em algum país da América Latina. só que agora está vindo para o Rio de Janeiro. Inclusive, um grande trabalho de pesquisa, de processamento de dados, de monitoramento climático e tal, 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 que é um negócio aí de ponta, a IBM já está conduzindo isso no Rio de Janeiro, tendo como mod as Olimpíadas. E no caso das Olimpíadas do Rio de Janeiro, tudo isso, projeto Porto Maravilha, que tem como foco a edificação de alguns espaços que visam acolher os atos, atletas que vão participar das Olimpíadas. As trans da vida, trans carioca, trans oeste, vai ter também a trans Brasil, é para o objetivo também, Olimpíada, facilitar a mobilidade. Reforma do Maracanã, tudo isso está gerando, está reforçando essa ideia da cidade climatizada. E ao mesmo tempo, em termos de mercado imobiliário, está muito evidente uma lógica que é a lógica do capital. O capital, ele precisa, e só é capital, se ele se reproduz. Por mais que o Everson, nesse momento, eu sei que ele tem 10 mil reais no bolso, esses 10 mil reais que eu tenho, não adianta, ele vai consumir esses 10 mil reais, e se ele não transforma esses 10 mil reais em 15, em 20, em 30, não é capital. Então, o capital, ele precisa de alguma coisa para se reproduzir. Normalmente, classicamente, o capital utiliza o quê? A força de trabalho. Só que a gente sabe que força de trabalho, tem tecnologia, tem as máquinas e tal, e o que o capitalista faz? Opa, eu preciso, só explorando a mão de obra, não é muito fácil. Então, o que a gente vai fazer? Vou aplicar no mercado financeiro. Então, é na especulação, é na aposta, dinheiro que vira dinheiro, que vira dinheiro. Vamos dizer assim, é quase que a imaterialidade do dinheiro, não precisa mais da força de trabalho. Só que isso também tem um limite. E, a partir de 2008, acendeu a luz vermelha, e agora a partir do soberano, também, dos países desenvolvidos da Europa. O que o capital precisa, então? Ele tem que se reproduzir, porque senão vai ficar igual aos 10 mil reais do euro. Aonde que o capital, já há uns anos, dos 10 anos para cá, está olhando com muita atenção, especialmente agora, no Brasil, chegou com muita força? No espaço urbano, na terra urbana. É isso que dá o jogo. O tempo é você destruir para reconstruir. Isso é fundamental. E aqui estou eu sozinho com o tempo. O tempo...